Preguiça Aquele dia em que eu não quero fazer nada, 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 nada Uma preguiça de abrir o olho, cama que esparrama, agenda adiada, importância nenhuma, nada Sorte que a casa tá arrumada, as contas pagas, a fome longe, sol de rachar Nem quero pensar Pensei num manual de liberdade, aquele que cabe a cada um escrever o seu O meu começa eu tomando pé do que sou, do que o mundo é, do que quero e do que não quero Do que posso, do que devo E me perco, nessa cabeça quase vazia, preguiça de pensar, preguiça de tudo Uma ponta de vontade, levanto, me equilibro e ando Escolho lavar o rosto, espremer um limão, tomar com água Traio minha preguiça, começa o dia, tudo novo Arrisco Rio agora do que ontem era problema Preocupo hoje com o que amanhã será passado Hoje, de Natal, como presente, quero dentes Também aquela energia que sentia quando a alegria me invadia Ontem mesmo, revivi Meu corpo balançou com os tambores Meu estado se alterou Vi o que antes não via Agora tenho certeza Minha fé vem do que vivenciei Só eu sei Como não sei da fé do outro Do que com o outro aconteceu Eu não vivi o que o outro viveu Remeixo o baú de escritos Relatos de emoções passadas Releio, revivo Trago pra cá, me divido, compartilho, pedaços, lá vão Cultura pesada Cultura católica Todo prazer é pecado A todo pecado castigo De cada castigo medo Se pecador é consigo Tristeza, remorso, culpa O paraíso perdido Grande, clemente, confessa Curva, ajoelha, reza Seu amor próprio despreza Volta a ser comedido Casamento Cê sofre com o que sou Eu sofro com seu sentimento Passamos a vida assim Acolho seu lamento Você chora por mim Em mim censura O que em você não se aventura Passada loucura Passada paixão Não sou seu pai bom Nem minha a mãe pura Loucura, tormento Suportável tortura Anta, jumento Capenga, procura Não lhe dou a segurança que me pede Não me dá o colo que imploro Um, muleta do outro De repente, bodas de ouro Desemprego Não sei se insisto Se só respiro e despisto Se telefono aos amigos Ou se em casa me curo E pelas ruas procuro Alentado Novos empregos procuro Tudo atrasado Impostos, luz, gás, net, dentista, analista O dinheiro onde jaz? Almoço ali, cafezinho como um luxo Belisco aqui A tragada vem no fluxo Ai, ui, ai Quero uma mãe Quero papai Depressão Contratos, destratos Reversos Fazem com que a terra Eu desça Partes de meus universos Confundem minha cabeça E bem na moda atual Se a economia vai mal Se ultrapassa a fronteira E mais passo falso do Adeus situação financeira Profissional liberal Frila Dubiscate Camelô A mineira disfarçado Favelado já estou Sado masoquismo O que me proíbo Em outros critico Se não me permito A outros inibo Se não suporto o amor Se não suporto a emoção Meu negócio é a dor Vida mesmo Não suporto Então Sofro e faço sofrer Forte, fraco Fraco, forte Intenso, falso prazer A vida Transmuda em morte Lembretes Meu corpo é um convite Pro meu enterro Minha razão Minha razão assinte Este meu erro Quando acordo Acorda a razão Se adormeço Inconsciente visão O que pro futuro planejo É o que hoje desejo Se deixo vagar minha mente Bem, se bem devagar Esqueço Desleixo Vago no ar Armaduras Tu me vês incoerente Te vejo rígida Me vês inconsequente Te vejo impossível Desejo sim Não quero não Beijo de língua Afagante mão Eus indiferentes Dois Na solidão Amantes Amíngua Dupla de carentes Defesas Incompreensão Cara metade Corpo que conheço Saliva fria Gozar Seu calor Pentelhos Movimentos Olhar Não creias Reconheço Erro meu Minha loucura Bela Feia Inteligente Fria Quente Pura Impura Te amo Te odeio Volto a mesma infartura Te desejo Pelo meio Caseio Prometo Te dar uma flor Prometo Te dar amor Prometo Tudo Se pregares O botão Da minha camisa Fizeres Minha comida Curares Minhas feridas Sustares Tuas mordidas Eternos momentos Adoro beijar Teu ouvido E agradecer Teu pedido Dia não Noite sim Passas No meu coração Enamorado assim Pego na tua mão O tempo passa O tempo voa Eu atuo Todas essas Esses escritos Esses últimos Passado Talvez letras A procura de músicas Difusas lembranças Mais pra bolero Choro Tristeza Hoje Esperanças Rock Reggae Mango Beat Forró Batidas que mexem comigo Espantam preguiças Tocam ali Reverberam aqui Me provocam Movimento Alegria E dança Agenda Apodita Alegria Alegria Alegria